Eu deveria estar correndo talvez atrás do amor próprio, ou talvez instigar em encontrar o amor próprio, mas também são tantas coisas que passam a incomodar, porque todas as coisas que eu tento falar, eu sou interrompida, o que adianta eu te ouvir se eu nunca sou ouvida? As pessoas passaram a se preocupar menos umas com as outras, ou talvez nunca se preocuparam As vezes a maioria das pessoas são por interesse As vezes o que interessa é o que você tem de bom, e as pessoas vão sofrendo daquilo e depois Seguem o seu caminho, como se não tivesse feito nada Puxa toda hora, siga em frente, mas quantas pancadas eu ainda vou ter que tomar pra me passar a ser respeitada Pra mim passar a ser ouvida Ou só vão me ouvir quando a minha voz não puder ser mais ouvida E aí E aí